É, eu recebi uma ligação hoje de manhã, do presidente, pedindo para vir aqui ao hospital. Eu que assim que terminei o jogo, estive no jogo ontem aqui com o doutor Zé Henrique, a gente fazia a cobertura do jogo, e assim que terminou o jogo nós fomos para João Pessoa e aí o presidente já começou a ligar quando soube de tudo isso, pediu para a gente vir aqui prestar apoio, saber o que era que os torcedores estavam precisando, porque ele estava muito triste, assim, feliz pela classificação, mas muito triste por toda a situação que vinha ocorrendo, que infelizmente, assim, nós não sabemos onde vamos parar, mas ele pediu para eu vir aqui, eu cheguei aqui, fui muito bem atendido por você, quero até agradecer, né, e pudemos prestar aqui o que foi de solidariedade, conversei com a equipe, eles me passaram aqui as situações, a gente olhou todos os exames, está tudo em paz, né, e vai seguir o protocolo dos pacientes, fica em observação durante um tempo para ser liberado com mais tranquilidade, mas graças a Deus, que é um episódio que não chegou a uma coisa mais trágica, mas que se isso não der um baixa, se isso não parar, já já nós vamos aqui estar depois falando em episódios muito mais tristes do que esse. Dos dois torcedores que deram entrada no trauma, apenas um é do Souza, é isso? Isso, o outro eu não conheço, não sei, o que eu sei que é lá de Souza é o Romualdo, que eu até conversei com ele agora, está consciente, está orientado, perguntei a ele o que foi que aconteceu, ele disse que no caminho de volta, lá por volta de solidariedade, o ônibus dos torcedores foi abordado, tipo emboscada por em torno de cinco carros, com bombas, pedras, armas, rojões, e aí aconteceu aquela algazarra toda, quebraram o vidro, jogaram pedra dentro, pedra pegou nos torcedores, Romualdo está ali, está com a cabeça enfaixada, eu não cheguei a ver o ferimento, mas ele disse que tem um ferimento muito grande na cabeça, tem alguns hematomas, algumas coisas na região do tórax, na parte posterior, mas assim, ele está queixando de dor, um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor nas costas, mas está consciente e orientado, está bem tranquilo.